Fala aí, Glover. Acabou de voltar ao vestiário, venceu no Bitet Comics. O que você achou na luta aí? Boa, boa luta. Eu acho que não deu o que eu queria, né? Era o nocaute, mas é isso aí. A luta foi do jeito que a gente planejou, a gente treinou, tudo isso, guiatina, tudo. E foi isso aí. Graças a Deus, deu pra trabalhar bem. Manil, você já tinha enfrentado ele duas vezes no submixo, agora no MMA e venceu de novo, né? É completamente diferente, né? Submixo, MMA. Acontece isso aí, mas foi o mesmo resultado, graças a Deus. E é o que eu esperava, entendeu? Um resultado assim, é isso aí. Manil, como é a expectativa agora de você por voltar a lutar nos Estados Unidos aí? A expectativa de talvez fechar com o UFC, o que estava sendo falado antes também, né? Olha, tô com o processo do papel, todo mundo sabe. Tô com o meu empresário aqui, tô até aqui no joinha. O joinha tá arrumando luta pra gente aí, não sei aonde ainda. Mas eu confio nele, no lugar que ele arrumar, é isso aí. Tô com a galera forte por trás e é isso aí, entendeu? Valeu, cara. Obrigadão, parabéns aí pra vitória. Obrigado, valeu.